Brasil, então... Vai estar ao vivo daqui a pouco. Podia trocar a bandeira na doa, Roberto. Da diversidade vivemos. Da diversidade vivemos. Boa tarde, tudo bem? A gente está aqui hoje, mais um encontro do Monitora Labic. Hoje a gente vai ter a mentoria de newsletter, curadoria de conteúdo, esse projeto está aqui comigo agora, porque assistiu no YouTube. Seja bem-vindo. Quem está no Facebook, quero agradecer a participação dos intérpretes de Libras, que estão acompanhando desde o início do Monitora Labic. Muito obrigado pela parceria. Vai começar daqui a pouco. Ivana? Só dar uma boa tarde para todo mundo, que eu não pude acompanhar os últimos dois laboratórios. A gente está nesse momento de retorno para o presencial. Quem pode? Os lugares seguros, na nossa universidade. Então, a gente está atravessando o Mar Vermelho, de novo, do remoto para o presencial. E eu imagino que esse vai ser o desafio de muitos grupos que estão aqui, que estão muito tempo no remoto. Ou, enfim, algumas atividades, principalmente, não de todo mundo, obviamente, que o mundo já voltou para o presencial faz tempo, mas algumas ações, sim. E esse vai ser um desafio para pensar o híbrido, como é que a gente remonta, olha, revolta, remonta, volta de forma plena para o presencial ou incorpora o híbrido de vez. E aí, nesse sentido, o newsletter é uma super ferramenta. Eu só vou falar, assim, dois minutinhos, porque foi uma experiência, assim, que tem um gás muito grande. Gente, eu acho que tem os microfones ligados aqui. Gente, se quem puder desligar o microfone, só para não dar o retorno aqui. Mas, assim, essa foi uma ferramenta que... A gente fez o Festival do Conhecimento da UFRJ, pela Pró-Reitoria de Extensão, e foi impressionante. O Pontão também começou a utilizar essa ferramenta, o Iggy e o Matheus vão falar disso de maneira mais prática. Mas, gente, criar uma newsletter significa, primeiro, antes de qualquer maneira, antes de fazer a newsletter, o conteúdo, é criar também a rede ou ir construindo a rede para quem vai a newsletter. E aí, esse é um trabalho de tempo. Então, assim, a gente chegou numa newsletter com 30 mil pessoas, já passou de 30 mil, mas, claro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, um festival, as pessoas tendo que se inscrever. Então, quanto mais estímulo para a inscrição na própria newsletter, mais você tem uma ferramenta de comunicação direta. Então, é muito legal quando você está no teu e-mail, porque as pessoas não levam mais o e-mail tanto a sério assim, né? Mas a gente manda uma newsletter, tipo, vai começar daqui a uma hora um evento, tem um impacto. Claro que a gente manda no e-mail, a gente manda na rede social, a gente manda no Stories, a gente manda no Zap, ou seja, a gente manda em várias mídias, mas você recebe algo organizado que dá todas aquelas informações que você não pode dar numa pequena mensagem. Então, assim, eu virei fã de newsletter. A gente não faz nenhum evento sem disparar uma newsletter. Vai começar! Mas por quê? Porque a gente construiu também uma rede que muita gente recebe essa newsletter, né? Então, é isso. Ah, mas eu não tenho essa rede. Constrói, gente. Começa assim, começa com quem já se inscreveu nos cursos, oficinas e eventos de vocês, quem... Enfim, as pessoas do Pontão, as pessoas do Abic, essa rede que nós já temos, né? E dispara a newsletter que tem um resultado, assim, a meu ver, muito pragmático também. Era isso que eu queria dizer antes da gente começar. Então, Iggy, Matheus, é como você. É isso mesmo. É pragmático e direto, né? Vou falar daqui a pouco que a gente passa o algoritmo das redes sociais com a newsletter, porque é direto para a pessoa, é direto para a audiência. Nem sempre tudo que a gente posta nas redes sociais é entregue para quem segue a gente, mas a newsletter vai cair dentro da caixa de entrada. E isso demanda alguns cuidados também para não ser chato, não ser abusivo. A gente vai falar de tudo agora, tá? Vamos começar? Deixa eu deixar aqui eu e o Iggy. Boa tarde. Eu estou aqui hoje com o Léo Ignis. A gente vai apresentar a mentoria de newsletter, curadoria de conteúdo, a mentoria inédita para o laboratório de nosso estado, mas é um meio de comunicação que a gente já vem testando há um tempo e utilizando com muita eficácia dentro do pontão. Eu sou o Matheus Dantas, você já me conhece, já deu a mentoria de gestão, sou coordenador do pontão também. Iggy, se apresenta, por favor. O microfone está desligado. Boa tarde, galera. Eu sou o Iggy. Vocês já me conhecem aqui, que eu acompanho os projetos, mas estou inédito aqui junto com a mentoria. E eu sou curador da newsletter do pontão. E hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para criar o newsletter desde a conceitualização até o passo a passo mesmo. Como fazer a rede também, a gente vai falar sobre isso. Como fazer a rede também, exato. Mentoria de curadoria e conteúdo. Vamos lá. O que é a newsletter, né? Vamos pensar... Segundo aqui, deixa eu já mostrar... Muitos projetos e instituições acreditam que somente as redes sociais apresentam um único canal onde é possível falar com as pessoas interessadas nas suas atividades. Pelo Instagram, pelo Facebook. Mas isso não é verdade. O e-mail marketing, que é outra forma de se chamar newsletter, também cumpre com esse objetivo e traz resultados tão significativos quanto. Lá você pode fazer a sua postagem, vamos dizer assim, entregar diretamente para quem é interesse. Você entrega diretamente na caixa de entrada da pessoa. O que é a newsletter? E a newsletter é um e-mail disparado com certa frequência para desenvolver ou fortalecer o relacionamento do seu projeto com outras pessoas que são interessadas nas atividades que vocês fazem. E que também demonstraram interesse em manter contato com o projeto. Isso aqui é um exemplo de uma newsletter da base colaborativa que eles mandam semanalmente. Vocês podem ver essa newsletter. Tem uma imagem aqui e se a gente pudesse descer, me desculpa, teria mais informações. Mas por que criar uma newsletter? Esse aqui é outro exemplo de newsletter informando sobre um curso a ser realizado e não tem imagem. Existem diversas formas de montar a sua newsletter. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas por que criar? Para oferecer um meio de contato mais direto com a pessoa interessada no seu projeto nas suas ações que vai diretamente para a caixa de entrada de e-mail dela você vai criar uma rede. Você vai fazer a sua própria rede social entre muitas aspas. Porque para você ter esse contato você precisa falar com a pessoa. A pessoa precisa fornecer o e-mail dela para você. Você não vai sair digitando e-mails aleatórios ou procurando e-mails na internet porque isso é invasivo e ilegal também. Mas em eventos eu vou falar daqui a pouco como conseguir esses contatos. Mas enfim. Criar newsletter deixa a sua rede ativa e incentiva a construir um relacionamento com os interessados nas suas ações. A pessoa que te dá um e-mail dela para você enviar um conteúdo é uma pessoa muito mais interessada com certeza é uma pessoa muito mais interessada nas suas ações nas ações de projeto do que uma pessoa que somente se segue na rede social. Ou seja, é mais provável que essa pessoa entre junto com você em qualquer ideia em outras ações é um potencial parceiro também. E com isso com a newsletter você dribla o Facebook e o Instagram criando a sua própria rede a partir dos contatos que você vai adquirindo. mas também não abuse desses contatos. Envie a newsletter somente para os contatos que deixaram expressamente que eles tinham interesse em receber mais informações sobre o seu projeto. Mas de antes você tem uma lista de e-mail de pessoas que não sabem sobre o seu projeto ou não querem receber informações sobre o seu projeto. A newsletter é uma coisa um pouco íntima porque ela cai diretamente na caixa de entrada então a gente tem que saber dosar inclusive a regularidade que se envia ela. A gente suger existe a newsletter diária isso é verdade mas você tem que ter um conteúdo muito muito que muda sempre e que seja interessante todos os dias para conseguir enviar uma newsletter diária que seja aberta que seja aberta e lida pelas pessoas. Então a gente costuma sugerir que seja uma newsletter semanal quinzenal ou até mensal. mas como montar a sua rede? Como montar esses contatos? Qual é o básico? É o endereço de e-mail é o que vai permitir que a newsletter chegue até a caixa de entrada da pessoa mas é interessante também você saber o nome da pessoa que se refere àquele endereço de e-mail porque muitas vezes o endereço de e-mail da pessoa não contém o nome dela e além que em algumas ferramentas quando você faz a newsletter é possível personalizar cada e-mail sem você ter que fazer um e-mail para cada um você pode colocar olá rosa e o restante do e-mail colocar o e-mail o nome da pessoa em cada e-mail que ela recebe para coletar esses dados nome endereço de e-mail a gente sugere que se faça isso em eventos você pode passar uma lista em eventos presenciais para as pessoas anotarem o nome os e-mails dela em lives você pode informar nas lives o que você está falando vê que tem um número de pessoas interessadas naquilo você pode falar olha cadastra aqui manda seu e-mail para mim que adiciona na minha lista de meus contatos e a gente vai te enviar frequentemente informações sobre o nosso projeto você também pode divulgar isso na rede social obviamente a newsletter não substitui a rede social essa mais uma forma de comunicação você pode divulgá-la mostrar o que ela conta o que ela traz para as pessoas interessarem se inscreverem nela nas redes sociais e através de um landing page que é uma página assim deixa eu ver aqui é uma página criada através dos próprios serviços de newsletter que eu vou falar daqui a pouco onde as pessoas inserem o que tem endereço obviamente entram nesse link inserem o e-mail delas e ela já entra automaticamente na lista de contatos da newsletter e você coloca aqui no chat por favor o endereço do da nossa landing page o botão para as pessoas interessadas em receber nossa newsletter se vocês ainda não recebem por favor assine agora acesse o nosso link coloca seu e-mail lá mas dá uma olhada lá para vocês entenderem como é que funciona a landing page mandei aqui gente só acessar mas sempre independente de onde for se for em eventos lives divulgação em redes sociais ou até na própria landing page é interessante você colocar esse aviso aqui pedindo autorização para receber a comunicação do seu projeto no e-mail da pessoa às vezes a pessoa só quer deixar o contato com você e não quer receber seu e-mail e você tem que respeitar isso mas como salvar mas como salvar foi Mateus ficamos sim seu áudio acho que deu uma leve travada aqui também travou para mim ele travou gente foi ele que travou gente assumindo daqui você pode salvar a sua rede de várias formas mas o MailChimp ele tem alguns formatos que você já pode salvar que vai deixar certo para quando você subir os contatos então a gente recomenda também colocar numa planilha pode ser uma planilha do Google Docs mesmo e aí você pode colocar o nome da pessoa o e-mail dela também e algumas outras informações adicionais na planilha que aí quando você subir agora a gente vai ter que interromper um pouquinho e porque a apresentação quem estava gravando e fazendo a apresentação era o Matheus então a gente vai precisar retornar para porque a gravação foi interrompida não sei eu acho que o streaming continua mas só um minutinho para a gente voltar enquanto isso a gente vai falando também da importância do nosso crescimento utilizando esse método a própria Mala Direta isso foi um grande um grande achado para a gente total a gente está conseguindo fortalecer opa seja bem-vindo bem-vindo Matheus pode falar a resposta a gente está trabalhando bastante a questão da Mala Direta trabalhando a nossa comunicação direta com a nossa base de seguidores e isso está sendo bem legal agora no Monitora Labique por exemplo a gente tem uma sessão nova para falar sobre os projetos participantes então até fica o convite para quem quiser sair nossa newsletter quem estiver fazendo alguma ação quem quiser divulgar o projeto fala com a gente que a gente pode ajudar também com essa divulgação com a nossa Mala Direta e é muito interessante que a gente pode estar sempre ajudando os projetos incentivando eles também a criar conteúdo a criar uma newsletter própria se tiver interesse também então está sendo bem legal que a gente começou a fazer ano passado sim pode completar desculpa que a gente começou a fazer ano passado a gente já evoluiu bastante então fica o convite para todos os projetos que quiserem participar com a gente também maravilha deixa eu me meter aqui Matheus caiu e está voltando é isso? caiu e está voltando pode falar ah tá não porque tem uma questão que eu acho muito bacana que eu acho que vocês vão falar quando vocês vão falar do conteúdo que quanto mais assim tem as newsletters que são focadas só no conteúdo daquele projeto eu acho muito legal começar focando no conteúdo do seu projeto mas quanto mais conteúdo de outros projetos tão interessantes quanto os seus ou daquele campo vocês derem melhor porque aí você vira a referência não só em relação ao seu projeto porque sabe aquela newsletter nós falando da gente mesmo o tempo todo fizemos isso fizemos aquilo é muito legal mas é muito mais legal ainda quando você incorpora o ecossistema no qual você está porque aí você ainda sabe você vira uma referência no seu ecossistema então você está trabalhando com enfim com festa dá todas as outras festas isso não é rivalidade ao contrário você não cria um ambiente rival você cria um ambiente que ele vai valorizar o teu trabalho dentro daquele ecossistema então eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem uma newsletter a gente também fazia super centrada só dava o que era nosso mas na verdade quanto mais conteúdo diverso mais articulado com o campo que você está mais você vira referência naquele campo então fica a dica pesquisa em tudo que está acontecendo em torno do campo que você trabalha para trazer para as pessoas isso assim gente é muito legal e cresce a relevância uma coisa que você sempre disse para a gente né Ivana ser relevante que o material seja relevante para a área a todas as publicações em todas as redes na verdade em todos os lugares você deixa de ser uma referência do seu projeto para ser referência do campo é um super salto mas como é que é comece como referência do projeto começam pelo projeto que já é uma coisa incrível estou falando uma escala sim lembre-se que as pessoas que se inscreverem na sua newsletter que te darem contato tem interesse no assunto que seu projeto fala do objetivo do projeto ou seja é um amplo mundo dá para falar sobre várias coisas não somente ser autocentrado mas a Igui vai falar daqui a pouco sobre a curadoria de conteúdo continuando aqui onde salvar sua rede você já vê a minha tela ou não desculpa deixa eu botar aqui de novo agora sim numa planilha fica mais fácil para você até importar depois que você tiver com os contatos consolidados para o serviço de newsletter que a gente vai falar daqui a pouco também e para além do nome e e-mail você pode coletar outros contatos também sua planilha vai ficar um pouco maior pode ser uma forma um pouco chata de solicitar contato para a pessoa pedir telefone cidade ou estado mas às vezes é interessante se o seu projeto tiver muitos contatos de estados diferentes ter uma comunicação direcionada para as pessoas de cada estado mas isso é uma coisa mais avançada é para se pensar quando uma lista já está um pouco maior mas enfim a quantidade de campos a serem inseridos numa lista de contatos por exemplo é infinita mas básico mesmo é o nome e e-mail você vai ter esses dados todos em uma em uma planilha você vai ter esses dados todos em uma planilha mas esses dados são dados pessoais esses dados representam a pessoa esses dados são são considerados sensíveis vamos dizer assim nome e e-mail são informações de contato então respeita a privacidade das pessoas que confiaram entregar o contato delas a vocês e não entregue esses dados a outro projeto pessoa instituição ou que defira o uso do que você prometeu quando a pessoa te mandou o contato e muito menos nunca venda esses dados para tecer para outras pessoas se entrar em contato diretamente com a pessoa hoje é uma coisa muito importante muito cara também existe banco de dados não vende não empresta e nem passa adiante não é nem só vender não franquear a mala direta para todo mundo porque você não sabe o uso que as pessoas vão fazer daqui a pouco a pessoa está recebendo uma coisa completamente fora dos interesses dela e ela vai dizer poxa vida passei meu e-mail para um determinado projeto e ele liberou geral para todo mundo isso acontece para caramba e as empresas fazem isso mas é bem sempre é bom lembrar que não é não é de bom tom como diria a nossa influenciadora do Instagram é de bom tom? não, não é de bom tom e se alguém desistir de receber sua newsletter e avisar isso e informar isso para você não insista honre sempre o pedido do contato que não quer receber mais seus e-mails para não pegar mal para o projeto também e existem duas ferramentas para enviar newsletters de forma gratuita o Mailer Lite você pode disparar até 12 mil e-mails de forma gratuita por mês e ter até mil contatos cadastrados e o MailChimp que está disponível em português que é o mais conhecido também mas ele dispara somente até 10 mil e-mails por mês de forma gratuita e tem até 2 mil contatos cadastrados na sua plataforma agora e vai continuar falando sobre o conceito da Newslet Oi gente então a partir daqui eu vou falar um pouco mais de como realmente pensar a Newsletter como você sistematizar ela e como você procurar também conteúdo para a sua Newsletter pensando sempre no que a Ivana falou de você virar uma referência dentro do seu campo então eu separei em 3 tópicos para a gente se organizar o primeiro que seria a curadoria de conteúdo o segundo o próprio conteúdo em si e na terceira que a gente já vai falar um pouco mais de montar a Newsletter que são as sessões da Newsletter pode passar por favor bem o primeiro passo que a gente precisa pensar é exatamente isso o que a gente quer comunicar com a nossa Newsletter a gente já falou um pouco do formato mas ele funciona realmente como uma carta com as novidades do seu projeto e de conteúdos relacionados ao interesse tanto o interesse dos seus projetos quanto da sua base de seguidores então por exemplo o que você pode pensar na sua Newsletter eu trabalho com algum tipo de programação meu projeto faz eventos que tal fazer uma programação mensal nosso projeto ou então colocar alguns informativos o nosso projeto trabalha muito com produção de texto a gente tem blog a gente quer divulgar mais nossos textos então você pode pensar numa Newsletter com mais textos de produção de textos colocar a dica cultural divulgação de parcerias pensar mesmo no que você vai comunicar com a sua Newsletter pode passar por favor então beleza agora que a gente já definiu o que a gente quer comunicar com a nossa Newsletter o próximo passo é a gente procurar e selecionar os conteúdos que a gente quer colocar então pensando sempre a partir dos interesses da temática do seu projeto e de quem segue o seu projeto tantos proponentes organizadores os colaboradores os seguidores das redes sociais isso tudo já é a sua base de seguidores então pensa sempre poxa o que será que a minha base de seguidores gostaria de saber mais o que será que eles gostariam de receber no e-mail de novidade assim para ficarem sempre informados e posso fazer uma interrupção bem rapidinha porque quando a gente pensa em Newsletter a maioria das pessoas pensa numa coisa muito careta muito institucional e muito padronizada mas assim eu tenho recebido Newsletter assim apaixonante sabe Newsletter às vezes Newsletter de uma pessoa uma pessoa que tem projetos que faz muita coisa e aí você pode usar Newsletter para fazer uma linguagem mais pessoal gente olha eu tenho claro não é uma coisa eu falando de você simplesmente mas dos projetos que você está envolvido então eu tenho recebido às vezes Newsletter esse é um espanhol eu acho que é um dos poucos que eu recebo mas que eu achei incrível como linguagem e não é só a linguagem do informativo que é que a gente usa obviamente no projeto mas às vezes pode ser uma linguagem até mais pessoal falando das conquistas projetos que você começou que você acabou de entrar olha eu estou num projeto incrível com parceiro X isso cabe numa Newsletter também entre a parte informativa e a parte digamos entre aspas mais pessoal isso cabe numa Newsletter então se o projeto é você o projeto eu sou o projeto eu sou a cara do projeto eu sou o porta-voz do projeto muitas vezes você contar o que o projeto está entrou num determinado congresso numa experiência foi convidado para isso está participando de uma articulação numa prefeitura tudo isso gente é Newsletter então Newsletter não é aquela coisa careta só que você recebe ali super invesual você pode dar uma criar uma linguagem mais quente isso eu acho legal a gente usa o pessoal mas eu acho vocês podem de acordo com a característica do projeto de vocês vocês podem tentar essa linguagem também misturada era só para falar um pouquinho da linguagem desculpa aí que eu lembrei mas com certeza tudo que o seu projeto fizer tudo que você fizer como ação pode entrar ali então é bem legal que você vai ter uma proximidade maior com o seu seguidor com a sua base de seguidores eles vão poder acompanhar muito mais de perto o que você faz pode passar então é exatamente isso que a gente estava falando que o segredo é pensar no que sua base de seguidores gostaria de saber mais e aí como exemplo para essa mentoria eu pensei assim vamos pensar num projeto que é uma rádio comunitária como é que ele montaria a sua Newsletter qual seria o tipo de conteúdo que a gente poderia usar nessa Newsletter então porque a gente não pode começar procurando os últimos lançamentos e selecionar os mais tocados para colocar na Newsletter ou então procurar um artista em alta do seu território que não seja tão conhecido e selecionar alguns conteúdos interessantes sobre ele já é uma forma de usar o conteúdo de uma forma que vai interessar os seus seguidores e já vai criar ali uma boa rede de interesses pode passar por favor então agora a gente vai começar a falar onde que a gente pode procurar esses conteúdos porque beleza a gente tem muitas ideias mas às vezes pode faltar um lugar às vezes não surge de forma espontânea então a gente tem que ir atrás desses conteúdos pode passar em primeiro lugar já muito conhecido mas sempre vale a pena falar dele que são os trends e tópicos do Twitter para você acessar os trends e tópicos você não precisa de uma conta no Twitter de acesso só de você entrar você já vai poder ver e ele é bem legal porque está sempre sendo atualizado então a todo momento que você entrar nos trends e tópicos você vai ver as tendências daquele momento por exemplo quando eu entrei estava no momento que estava tendo aquela polêmica do Inep e aí já vai nas últimas notícias assuntos do momento Inep e aí você pode ver que tem algumas abas aqui em cima tem assuntos do momento notícias esporte então você pode ir navegando pelas abas e vendo o que está rolando e só uma observação é claro que esse trend tópico é importante o que todo mundo está falando é importante agora assim você também não pode ser um projeto que só fala do que todo mundo está falando porque senão você passa a ser tão irrelevante numa massa de pessoas que estão falando todo mundo a mesma coisa que é um problema hoje na internet não é isso? morreu a Marília Mendonça claro comoção geral do país todo mundo vai falar sobre isso mas você não tem uma maneira de falar sobre um assunto que está no trend de tópico a partir do seu projeto a partir de uma singularidade porque senão você vai ficar fazendo sabe apresentando o que pessoas talvez com mais relevância naquele assunto estejam tenham para falar então é legal olhar o trend de tópico é legal mas assim primeiro um projeto territorial ele tem que olhar para o território dele então o que é o trend de tópico não é no Twitter é do território dele o que as pessoas do território dele estão falando porque isso eu só acho super importante para a gente não ter aquela ilusão que a gente vai virar o comentador do mundo que eu brinco que é o ombudsman do mundo você vai falar o que todo mundo está falando mas claro você pode articular o que todo mundo está falando com uma questão do teu projeto eu acho que é isso é muito importante porque se você não fizer isso talvez você vá dar uma informação que todo mundo já tem todo mundo já viu no Twitter em todas as outras redes já viu no Globo no G1 e aí qual a sua relevância em falar você de novo dá a mesma informação então é melhor você ser um especialista em território em nicho em questões que você conhece e os outros não conhecem do que falar o que todo mundo está falando ou quando falar o que todo mundo está falando escolher um ponto de vista do teu projeto então acho muito legal essa dica que o IG está trazendo porque você tem que estar antenado com tudo eu fico passando o meu dedo nas redes sociais o tempo inteiro mas a maioria das coisas eu digo assim gente não vou ficar o dia inteiro comentando o que todo mundo comenta o que eu posso falar do meu ponto de vista do ponto de vista da UFRJ do ponto de vista da inovação do ponto de vista do território do ponto de vista que eu estou que aí eu viro relevante só para a gente ter esse cuidado que eu acho que é importante mas sem dúvida tem que estar antenado em tudo com certeza não pode ser só um repetidor de coisas tem que ser um pouco mais exclusivo para a pessoa abrir e clicar e ler aquilo não ser só um conceito só para ninguém ler a pessoa tem que entender que quando ela abrir aquilo vai ter coisas novas para ela não vai ser uma repetição de tudo que ela vem e é melhor você ser um construtor de conteúdo no seu nicho seu nicho pode ser 50 pessoas você ser relevante para 50 do que você ficar que é o que a gente tem aquela sensação que a gente tem quando a gente abre os jornais todos falando a mesma coisa claro que cada jornal tem uma linha editorial mas eu acho que esse é um cuidado importante porque a gente está falando aqui de projetos que estão no território de projetos que tem temas muito específicos então assim não vamos achar que a gente vai virar o mainstream a gente não é o G1 que tem obrigação de falar de tudo a gente não é o G1 a gente não é em comunicação é territorializado quanto mais territorializado misturado com essas outras informações mais você vai falar para alguma coisa realmente relevante porque você conhece você conhece estou aqui na Baixada estou aqui na Zona Est estou aqui não sei o que para quem que eu produzo para quem eu realmente vou ser relevante então melhor ser relevante para poucos do que ser genérico geral para ninguém total gente essas dicas são mais para a gente realmente buscar os conteúdos e depois entrar na fase de adaptar eles é mais por exemplo onde que eu posso procurar um conteúdo onde eu posso ver o que a galera está falando mais e aí a gente começa procurando inclusive uma dica muito boa pegando o gancho da Ivana é que mesmo se vocês não quiserem usar muito o Twitter ou coisas assim não tem muito a ver com o projeto de vocês é legal vocês criarem uma conta para seguir projetos relevantes no seu território artistas relevantes comunicadores porque assim o próprio Twitter também pode trazer para você nessa aba que está escrito aqui para você já a partir desse algoritmo coisas mais relevantes para o seu território que vão sair desse senso comum só dos assuntos do momento então fica a dica para os projetos que quiserem adentrar a curadoria criar uma conta no Twitter que vai ser bem legal pode passar por favor bem segundo lugar é a busca direcionada do Google essa primeira tela é uma tela que aparece por exemplo seguindo o nosso exemplo da rádio comunitária eu quero fazer falar sobre podcasts agora na minha newsletter e o que eu vou fazer para procurar as coisas relevantes sobre podcasts vou só procurar podcast no Google como vocês podem ver os resultados não são muito legais que aparecem se você buscar apenas podcast agora pode passar para a próxima tela por favor a diferença da busca direcionada é agora a diferença dos resultados qual a diferença aqui que a gente fez ao invés de só procurar podcasts escritos no Google a gente fez algumas coisas diferentes ao invés de pesquisar de todos os resultados a gente botou na aba de notícias que já vai trazer assuntos mais atuais mais relevantes do momento e além disso também tem um detalhezinho que faz toda a diferença que é quando você clica em ferramentas que você ganha mais algumas opções para trabalhar no Google vai abrir aquelas abas ali de baixo pesquisar na web recente e classificadas por relevância é uma coisa que eu gosto muito de fazer é mexer nessa aba dos recentes porque você pode por exemplo eu quero saber só o que está rolando sobre podcast nas últimas 24 horas então eu coloco ali e vai aparecer só o resultado das últimas 24 horas ou então a minha newsletter é semanal eu quero saber o que está rolando só na última semana então você coloca ali na última semana e vão aparecer só esses resultados então é bem legal para quando você quer ver o que está acontecendo num momento específico você pode colocar intervalo personalizado pode pesquisar da forma que você quiser e aí isso vai refinando os resultados para você ter resultados cada vez mais relevantes para o que você quer comunicar pode passar por favor e um outro site que eu tinha separado para vocês que é um pouco conhecido que é o Edit que é uma mistura digamos de Twitter com Facebook Twitter porque ele funciona muito no sentido de atualizar de você ter uma informação nova cada segundo e Facebook porque a forma que esse conteúdo é organizado é através de comunidades então por exemplo eu quero falar sobre um estilo musical que é diferente que quase ninguém conhece se você procurar no Edit com certeza você vai encontrar uma comunidade sobre estilo musical tipo eu quero falar sobre metal progressivo na minha rádio na minha newsletter você vai encontrar uma comunidade sobre metal progressivo e além de tudo o Edit é muito legal porque tem muito conteúdo original de artistas que fazem e mandam lá de artistas que desenham ilustrações originais e colocam no Edit sabe a única questão é que ele falta um pouco de conteúdo em português a maior parte dele é em inglês mas fica a dica bem legal também então agora vamos para a segunda parte que é a parte de conteúdo a partir do momento que a gente já procurou já fez a curadoria esse é o momento de adaptar e produzir os conteúdos relevantes a Ivana já deu uma boa dica de como precisa ser esse conteúdo não economiza nos textos e no conteúdo porque é mais eficiente você comunicar diversos temas bem trabalhados na sua newsletter do que jogar só uma outra informação de forma solta que não vai interessar tanto assim os seus seguidores para ler a sua newsletter do início ao fim então sempre pensar nisso em criar uma edição interessante que as pessoas vão querer ler vão querer salvar reler compartilhar com os amigos e aí você vai criando realmente uma edição bem interessante pode passar por favor então seguindo o nosso exemplo da rádio comunitária agora que a gente já procurou os conteúdos por que a gente não pega a programação e escolhe os melhores horários para os nossos seguidores sintonizarem na nossa rádio ou então por exemplo rolou uma entrevista com um artista do nosso território muito legal a gente quer que mais pessoas saibam dessa entrevista por que a gente não pega essa entrevista e faz um texto falando o que rolou nele fazendo uma resenha por exemplo de um álbum que acabou de lançar no seu bairro de um artista local é uma boa forma de você produzir conteúdo sempre pensando nos interesses do seu território e do seu projeto também pode passar bem a gente já está focando nessa questão do formato que ele é realmente bem importante o conteúdo na newsletter ele vai ficar na caixa de entrada dos seus seguidores de forma estática então a qualquer momento do dia que eles abrirem o e-mail o seu newsletter vai estar lá para eles lerem o que é muito diferente dos feeds das redes sociais que muitas vezes você abre o feed e tem lá um negócio interessante e sem querer recarrega e você nunca mais encontra então na newsletter não é assim vai estar sempre ali na caixa de entrada deles então por isso que é tão importante você priorizar um conteúdo interessante do início ao fim da sua news pode passar por favor bem agora falando um pouco mais já de como organizar as sessões por exemplo agora a gente já fez a curadoria já produziu o nosso conteúdo e como é que a gente vai organizar isso na nossa newsletter uma boa forma da gente começar a montar a newsletter é pensar nas nossas sessões que elas servem para nortear a produção de conteúdo e criar consistência para uma newsletter não ficar tão diferente da outra com as edições então por exemplo pode passar por favor na newsletter atual do pontão se vocês repararem tem sempre três sessões fixas que é o encontro do labique da semana a dica do pontão que a gente divulga parcerias divulga dicas culturais divulga várias várias questões diferentes assim né tipo dica cultural dica de livro que a gente compartilhou também da nossa equipe e a terceira sessão que é sobre os projetos participantes então essas sessões servem muito para nortear a produção de conteúdo assim você já vai poder ter ideias a partir dessas sessões pode passar por favor para ilustrar bastante essa primeira sessão que eu separei essa newsletter de quando rolou a mentoria de mídias que é a sessão do labique da semana aí pode passar por favor a newsletter da a sessão da dica do pontão que dessa vez foi uma divulgação da nossa parceria de bolsa de gratuidade com o quadro BR e pode passar também e a terceira sessão que dessa sessão foi sobre o Arautos do Mundo foi quando eles fizeram a live e a gente ajudou na divulgação então essa edição ficou bem legal porque ficaram com três sessões muito bem definidas para vocês conseguirem ver melhor como é que a gente cria a nossa newsletter semanal pode passar e aí também pegando o gancho da Ivana eu separei algumas dicas de newsletter bem legais que saem um pouco do senso comum para mostrar para vocês que realmente a newsletter pode ter qualquer tipo de cara você não precisa fazer uma newsletter formalzona não precisa falar só sobre um assunto você vai poder enfim deixar a sua criatividade fluir na hora de criar ela pode passar a primeira que eu separei que é uma newsletter diária que é uma newsletter sobre notícias enfim é uma newsletter que funciona quase como aquele jornal físico que chega na sua porta todo dia só que ao invés de ser um jornal físico é uma newsletter que vai chegar com a curadoria das melhores notícias do dia no seu e-mail logo de manhã então para você sim exatamente com as principais notícias de segunda a sexta então para você que gosta de se manter informado que gosta de ler notícias sempre é uma boa newsletter para você assinar também pode passar essa segunda newsletter é uma newsletter bem legal para quem gosta de trabalhar com marca para quem gosta de trabalhar com tecnologia e comportamento essa em especial é minha queridinha eu assino há muito tempo e gosto muito dela porque ela sempre traz conteúdos relevantes para quem gosta de trabalhar com comunicação para quem quer aprender a trabalhar o seu projeto aumentar a rede trabalhar realmente a marca dele a marca que ele vai deixar no mundo enfim são newsletters gratuitas em português bem legal para quem quiser se inscrever também pode passar e essa newsletter acho que vai muito ao encontro do que a Ivana falou que é uma newsletter bem diferente de todas as outras por isso que eu quis colocar aqui que é uma newsletter que ela não trabalha com notícia não trabalha com informativo ela trabalha com cotidiano e desabafos então para você ver que tudo pode virar uma newsletter você que gosta de ler mais crônica que gosta de estar ali desabafando sobre o dia a dia essa newsletter é bem legal que ela trabalha tipo conteúdos do cotidiano com muito bem humor sabe e você vai ver que tipo realmente tudo pode virar uma newsletter ela trabalha esse trabalha essa linguagem bem intimista com os seguidores eles não se importam em informar o que está acontecendo eles querem mais é realmente criar uma conversa ali com a sua base de seguidores essa é bem legal também para quem curtir se inscrever e essa que eu separei para a galera do design para quem gosta de ficar sempre informado sobre as novidades do design e tal às vezes podem ser conteúdos difíceis de procurar em português e essa newsletter é todo conteúdo do Brasil conteúdo em português para quem quer saber mais sobre arte sobre interface bem legal essa também pode passar e por último que não podia faltar queridinha de todo mundo da ECO que é o Ecopress que é o nosso boletim informativo que ajuda muito toda a comunidade da ECO que reúne a comunidade da ECO tanto de professores até coordenadores e alunos todo mundo recebe na caixa de e-mail com dicas de evento dicas de vaga sempre bem legal sempre informando o que está acontecendo na escola também bem maneiro e agora a gente vai entrar no nosso passo a passo Matheus você quer que eu tente aqui compartilhar a tela acho que vai ser mais fácil se possível vou tentar compartilhar aqui vou interromper aqui estão conseguindo enxergar essa aqui é a tela inicial do MailChimp depois que vocês fizerem o login criar a conta de vocês e entrarem esse aqui é o que eles chamam de painel de controle do MailChimp essa página inicial aqui vocês podem ver que tem algumas informações vou falar um pouco mais delas mas aqui para vocês se habituarem como é vamos começar a primeira coisa que ele mostra são as informações sobre a última campanha que você enviou ou seja sobre o último e-mail que você enviou aqui no caso foi o que eu enviei hoje faz pouco tempo e a gente tem algumas informações bem legais para a gente começar a acompanhar por exemplo aqui vocês podem ver que tem 34.079 recipientes que são a nossa base de contatos a nossa base de contatos então tem esse tanto aqui de e-mails 34.079 aqui embaixo vocês podem ver que o total de mensagens que a gente conseguiu entregar foram 34.016 ou seja é gratuito sim é gratuito mas tem algumas limitações na conta gratuita a gente teve 34.016 mensagens que foram entregas com sucesso ou seja alguns e-mails que estão nessa conta não estão recebendo isso é sempre algo legal para você estar de olho porque por exemplo na conta gratuita você não tem tantos e-mails para você colocar então para você estar sempre de olho ali e não deixar e-mail à toa na sua base de contato na conta gratuita você pode enviar até 10 mil e-mails por mês e pode ter até 2 mil contatos cadastrados então se tem gente que não está recebendo também tem que ver porque não está recebendo talvez o e-mail esteja errado mas é um número interessante a se olhar também outro número interessante é a taxa de abertura a gente vai falar isso total essa última aqui que é total opens que são a quantidade de pessoas que abriram o e-mail então eu mandei o e-mail faz o que? umas 2 horas nessas 2 horas 1532 pessoas já abriram o e-mail então é sempre legal você estar acompanhando exatamente e essas duas primeiras aqui que já mostra mais uma questão de porcentagem que é a taxa de pessoas que abriram no caso essas 1532 pessoas que abriram significam 4,2% da nossa base de contatos e essa segunda aqui que eles fazem uma porcentagem sobre os cliques que a gente coloca vários links na nossa newsletter link para a nossa transmissão do youtube link para a nossa transmissão do facebook então quantos cliques cada pessoa que abriu deu no caso 0,8% de taxa de abertura então beleza isso aqui para vocês darem uma visualizada em como é agora exatamente agora vamos criar a nossa newsletter você vem aqui do ladinho essa parte aqui que é a dashboard que é por onde você vai navegar por todas as categorias aqui do mailchimp então você vai criar tudo e a gente vai criar o nosso e-mail vamos clicar em create e aqui já vai dar umas opções a mais por exemplo você pode criar um e-mail regular um e-mail que seja um texto puro tem a opção de criar website e também de criar landing page aqui mas vamos focar no nosso e-mail eu gosto de começar criando sempre o template porque eu acho que isso facilita muito o trabalho porque o template você vai criar e você vai poder deixar salvo na sua conta então você não vai precisar criar um template do zero todas as vezes que você quiser criar um e-mail vamos lá aqui vocês podem ver que o mailchimp já dá alguns modelos para a gente começar como ponta de partida tem esses aqui de cima que já são mais organizadinhos e os de baixo que são bem básicos uma coluna duas colunas textos simples você pode ir escolhendo e além disso se você já quer algo um pouco mais pronto você pode ir na parte de temas e você vai ver que o mailchimp já tem meio que uns pré-modelos prontos aqui que você pode pegar e usar eles e editar e tudo mais se você quiser começar assim com esse ponto de partida mas aqui a gente vai começar bem do zero mesmo para mostrar como é que isso faz tudo vamos lá vou escolher uma aqui para a gente começar começar com isso lembrando que o mailchimp está disponível em português também ele está em inglês mas ele tem versão em português sim gente tem versão em português mas não sei porquê que eu não consigo colocar aí deixei aqui em inglês mesmo essa aqui é a tela a nossa contentia não tinha a opção em português ainda bem capaz mesmo de ter sido isso essa tela aqui gente é a tela que vocês vão ver sempre que vocês quiserem criar o e-mail que é a tela de criação então aqui a gente tem uma visão geral de como está a nossa newsletter no momento ela está só com o modelo que o mailchimp trouxe mesmo e aqui do lado tem essas ferramentas que o mailchimp chama de blocos de ferramentas então cada ferramenta cada coisa que você quiser colocar funciona na forma de um bloco por exemplo aqui é um título então é um bloco de título vou colocar aqui título do nosso nicho vocês vão ver que é uma questão bem intuitiva mesmo você vai clicando vai colocando aqui eu vou botar uma logo para a gente é, vamos lá vocês vão ver que sempre abre aqui na parte das ferramentas a opção para você editar aquele bloco vou colocar aqui uma logo para a gente isso aqui são as nossas imagens estão vendo aqui arquivos muito confidenciais vou botar um aqui só para a gente trabalhar calma não tem vai dar bom estou procurando aqui a nossa vida vou botar uma aleatória vou botar acontece no IFIX está vendo e já vai aparecer aqui é porque eu não estou conseguindo ler o chat se alguém quiser falar para mim eu vou comentando aqui dá para colocar GIF sim GIF animação eu estou vendo eu nunca coloquei estou vendo aqui agora no suporte deles estou dizendo que dá para colocar então dá vocês acham que esse programa é mais eficiente que o Canva é outra proposta o Canva é para criar a imagem que você vai colocar aí por exemplo esse acontece no IFIX mostra aí deve ter sido criado no Canva a imagem foi criada no Canva você salva a imagem e monta aqui no Canva você só cria a imagem aqui você vai criar uma newsletter um e-mail para enviar para as pessoas para disparar para as pessoas para disparar para vários contatos total então você cria a Canva para trazer para cá você não cria imagem nenhuma aqui aqui você só monta vai pegando cada bloquinho pega esse título que é essa logo pega um texto como título pega uma imagem para destacar e vai montando seus blocozinhos o lego vai falar aí para a gente é quase um lego gente de criar e-mail aqui por exemplo quero botar uma imagem isso aqui é o bloco da imagem aí você vem sempre aqui em replace e escolhe o que você quer colocar vou botar monitora labique aqui tá vendo e a gente já vai montando nossa newsletter aqui embaixo tem uma parte para o texto e aqui você pode editar o texto como você editaria em qualquer bloco de texto mesmo você pode por exemplo colocar em negrito pode trocar o tamanho se você quiser pode colocar outra cor pode ir fazendo da forma que você achar melhor e aqui também você tem a opção de colocar botão um segundo vamos fazer um teste aqui a gente todo mundo digita o e-mail aqui no no chat digita o e-mail de vocês que aí quando a gente acabar de montar essa newsletter a gente dispara para vocês verem como é que fica pode continuar mas quem está aqui na chamada do zoom pode digitar aqui no nosso bate-papo o e-mail que a gente vai enviando por exemplo aqui tem a opção de colocar botão também mas eu não quero que tenha botão na nossa newsletter então eu posso vir aqui na lixeirinha e colocar em deletar e ele vai sempre deletar então sumiu aqui também não quero esse bloco de texto agora eu quero começar a criar um do zero vou deletar aqui e beleza vou criar uma seção do zero com vocês agora vamos começar colocando o título arrastei o bloquinho título da nossa seção show vou fazer uma dica do pontão aqui beleza agora que a gente tem o nosso título está faltando o que? vamos colocar uma imagem vocês estão vendo que está sem um bloco de imagem mas isso a gente consegue a gente puxa a imagem aqui e coloca aqui está vendo? já vai abrir um espaço para você colocar a imagem você vai botar em upload vou escolher uma dica do pontão aqui dá para colocar uma imagem no seu computador também sim, exatamente você coloca aqui em upload e pode escolher uma imagem para você subir no caso vou colocar esse domão inclusive foi nossa newsletter da nossa semana e beleza a Rosa perguntou aqui esse material pode ser postado pode sim Rosa quando você dispara um e-mail o MailChimp cria um link até para quem não consegue acessar no e-mail tem um aviso lá em cima se você não consegue visualizar esse e-mail clica aqui neste link este link você pode distribuir para todas outras pessoas que elas vão ter acesso a mesma mensagem que os seus contatos receberam no e-mail só que isso não conta para número de visualização é interessante para ter como arquivo guardar mas não conta como e-mail enviado por exemplo total beleza então agora a gente tem o nosso título tem a imagem falta aqui a parte do texto então você vai pegar o bloquinho de texto vai arrastar aqui beleza já botou mais uma já botou mais um espaço para você colocar o seu texto dica do pontão exposição a memória é uma invenção do museu de arte magra pronto e aí você vai criando o seu texto ah, quero colocar em negrito posso colocar em negrito quero botar no meio posso colocar assim ah não quero deixar justificado aí você pode fazer da forma que achar melhor outras coisas que você também pode mexer na sua newsletter é a cor, né cor de fundo cor aqui de baixo e tal e aí você vai montando conforme a identidade visual do seu projeto por exemplo quero colocar um fundo mais cinza aqui eu quero colocar o fundo preto vai tudo depender de como você quiser que ela fique você também pode mudar a cor daqui de cima para ficar igual por exemplo vou deixar preto então vai estar tudo preto aqui a nossa newsletter só que aí você tem que estar sempre atento, né a cor do texto também para ficar um contraste legal tudo mais no nosso caso eu vou deixar branco mesmo para vocês verem que dá para mudar e aqui em cima eu vou deixar outra cor vou deixar um deixar um laranja aqui deixa eu ver deixar assim está polvindo show vai estar ganhando caro a nossa newsletter outras coisas que também são legais de colocar por exemplo você pode colocar aqui um botão para te seguirem nas redes sociais e aqui vai abrir as opções a URL do Facebook do seu projeto que você pode colocar a URL do Twitter ou então tem um site você pode botar o link para o seu site aqui também e aí no momento que a pessoa receber a sua newsletter ela já vai ter os links para a sua rede social então beleza a gente está aqui montando a nossa newsletter vamos ver como ela está ficando é só você clicar aqui na preview e entrar no modo de pré-visualização que você já vai poder ver como que ela vai aparecer montada sem as partes de edição está vendo aqui está a nossa sessão que a gente criou do zero com os blocos bem intuitivo mesmo e aqui a parte de baixo que também é sempre bom você colocar essas informações até para uma questão legal mesmo e você pode testar a visualização de várias formas por exemplo aqui está no desktop mas eu quero ver como é que vai ficar no celular então ele cria a pré-visualização do mobile também para você ver então por exemplo no celular a nossa newsletter vai aparecer assim ou não agora eu quero ver exatamente como vai chegar na caixa de e-mail do meu não está aparecendo mas enfim dá para você ver também como é que vai aparecer direto no e-mail da pessoa que está recebendo então beleza nossa newsletter está aqui vamos salvar ela e dar um nome para ela você vai sempre clicar aqui embaixo em save no de exit o português vai estar salvado e sair aí vai te dar aqui a opção de salvar com o nome vamos colocar monitora beck exercício beleza no momento que a gente salvar ela já vai estar salva na nossa conta então olha aqui os nossos templates a gente tem vários templates que a gente usa sempre o MailChimp e o que a gente criou vai estar aqui que é o mais recente sempre que a gente precisar acessar ele ele vai estar aqui salvo então por isso que é sempre interessante você criar primeiro o template para deixar ele salvo ah eu quero copiar esse template vou replicar ele então aqui você já tem ele na cópia então você pode modificar a cópia dele e deixar aquele outro intacto e você vai ver que ele vai aparecer a cópia aqui também então você tem bastante liberdade de criar da forma que você quiser agora a gente vai preparar o nosso envio vamos ali em create de novo email só que ao invés de a gente clicar em template a gente clica aqui em regular beleza podem colocar o nome que falaram ali no chat então beleza vamos criar aqui o nosso envio preparar o envio o nome da campanha é o nome do que o envio vai ficar salvo no próprio MailChimp então o MailChimp ele salva os disparos como um nome específico aqui eu vou colocar disparo monitor que é o nome que ele vai ficar salvo na nossa conta e não o nome que eles vão receber show essa tela aqui que é a tela em si do disparo no caso a gente vai botar os recipientes que são as pessoas que vão receber e aqui vocês podem ver que a nossa conta tem várias audiências diferentes tem a nossa audiência de 34 mil que é o que a gente usa mais e também tem de outros eventos tem da Semana Nacional Ciência e Tecnologia Tendo Conhecendo o FRJ que a gente está separando por evento atualmente mas vou colocar antes de continuar vamos eu já coletei aqui os e-mails coloquei na planilha deixa eu falar agora um pouco sobre como criar audiência para aparecer aí e a gente dispara depois tá bom você vai criar então audiência? vou criar vou compartilhar beleza show depois de criar sua newsletter você vai disparar vai enviar para os seus contatos só que antes você tem que ter os contatos e como é que você vai fazer para colocar os contatos dentro do meu chip vou mostrar agora para o compartilhamento de tela por favor para eu compartilhar aqui como é que vai que eu paro? aí parou? isso tem os meus contatos escritos de uma planilha eu vou eu preciso antes esconder aqui porque está o e-mail de vocês a gente está ao vivo no YouTube eu não quero que as pessoas peguem o e-mail de vocês eu vou passar aqui deixa eu ver como é que eu faço deixa eu deixar assim é aqui olha tem o nome de vocês eu criei uma planilha com o nome de vocês e o e-mail do mesmo jeito que eu mostrei na hora que eu falei na apresentação poderia ter mais informações sobre vocês telefone projeto nome do projeto estado aqui nessas outras partes mas enfim só que o nome e-mail é suficiente para a gente só que o e-mail já é suficiente para a gente separar o newsletter mas é importante ter o nome como como eu falei mais cedo vamos lá transferindo depois de colocar os e-mails na planilha tem que lidar com a planilha e a planilha parece ser difícil parece um bicho de sete cabeças mas não tenha medo porque essa operação é simples que é só você inserir o nome da pessoa sei lá josefa rodrigues e na outra coluna inserir o e-mail da josefa . rodrigues arroba gmail.com isso é um exemplo depois com os e-mails e nomes inseridos aqui você seleciona nome e e-mail copia dá um ctrl c e vem aqui no no mailchimp vem em audiência aqui onde tem essas pessoinhas aqui do lado nessa barra audiência e inserir novos contatos isso aqui manage audience importar contatos aí aqui ele pergunta como você quer importar os seus contatos você pode importá-los através de um arquivo CSV ou TXT se você tiver mas se não você pode importar como eu fiz agora eu copiei lá aquelas informações as duas colunas e vim aqui no copiar e colar continuar vou esconder aqui novamente para não aparecer o meio de vocês e eu vou colar nesse campo essas informações opa continua para organizar essas informações aqui é só o texto ele não sabe para que eu colei essas informações eu vou organizá-las informar a ele o que é cada um primeiro eu seleciono onde é que eu quero inseri-las eu quero inserir na minha na minha na minha na da pró-reitoria que a gente usa e quero que eles sejam inscritos no meu na minha newsletter e criar uma tag para eles vou colocar aqui monitora labic 12 de 90 para a gente poder escolhê-los depois e agora eu vou dizer o que é cada uma daquelas informações vou tentar esconder aqui novamente segundo acho que dá para interromper aqui mas Matheus Oi Vivi aqui quando quando você vai selecionar essa audiência ela já tem que ser ter sido criada não é isso? para aparecer naquele quando você não cria deixa eu retornar aqui compartilhando é porque como a gente esse meio que a gente divide por outros departamentos a gente tem audiências diferentes mas se não fosse a audiência já estaria criada se for de um projeto só teria aquela lá só seria possível se conectar no caso de nós aqui iniciantes teria uma audiência pré-referida que seria exatamente essa que a gente está criando e isso é do projeto aí aqui vocês lembram que lá eram duas colunas ele reconheceu que eram duas colunas e oito contatos ele já reconheceu a coluna de e-mail ele já entende que é endereço de e-mail e aqui ele não reconheceu e isso é um erro aí eu clico aqui e digo que aqui é o nome de vocês agora ele reconheceu não é mais um erro e clico em finalizar importação aí olha estou importando oito contatos através de copiar e colar eles estão inscritos já no nosso eles aceitaram o meu e-chimp também vai perguntar pra vocês esses contatos são eles escolheram serem assinantes na newsletter eu informei que sim seja uma autodeclaração eu falei pro meu e-chimp que o que eu estou enviando pra ele o e-mail de vocês vocês me mandaram pra assinarem a nossa newsletter e aperto em completar importação sua importação foi feita com sucesso e agora a gente vai voltar pra igreo vamos lá vou tentar vou compartilhar aqui de novo ô Matheus Oi só antes de voltar pro Igreo eu acho que boa parte das pessoas vão capturar ou coletar esses e-mails através de formulário e aí esse formulário dá pra exportar o CSV mostra só um exemplo de importação do CSV daqui a pouco se for o caso tá tá bem só vou aqui atender o telefone rapidinho vai vai lá vou botar aqui então agora que a gente já deixa eu falar aqui agora que a gente já subiu né nossa nossos novos contatos vamos selecionar eles né estão dentro da audiência de pró-reitoria de extensão e vamos ver aqui qual é a tag que a gente criou nova que é do monitor Alabic né a gente tem bastante aqui monitor Alabic 12 de novembro que foi o último criado são dos contatos aqui da mentoria de hoje e vamos salvar vocês vão ver que aqui já estão os recipientes monitor Alabic pró-reitoria de extensão aqui que é a parte de como que o e-mail vai chegar né no caso como a gente compartilha a conta ele fica salvo como a pró-reitoria de extensão mas no caso não é a pró-reitoria que vai estar mandando né é o pontão da eco então a gente vai botar aqui pontão da eco e o nosso e-mail pontão.eco arroba e-mail.com então a pessoa vai estar recebendo com o nome de pontão da eco e o nosso e-mail que é o pontão.eco nessa parte aí já diferente do nome da audiência do nome da campanha né é o nome realmente que a pessoa vai receber o e-mail na caixa de entrada então é sempre legal você colocar um título bem ilustrativo do que a pessoa vai estar recebendo né pra ela saber o que que é aquele e-mail vamos colocar aqui exercício do monitor vocês podem ver que aqui eles vão dar algumas dicas de como você pode escrever um bom título né ele sempre dá a dica ó escreva um título curto no máximo nove palavras emojis são legais mas não use tantos no título pode colocar um emoji por exemplo pra deixar bonitinho ele vai falar também que o espaço é limitado então você não pode escrever títulos com mais de 60 caracteres e aqui ele vai dar o que que ele acha né do seu do seu título por enquanto ele tá falando que tá impressionante então tá perfeito o nosso título é coloca um emoji aí colocar um emoji deixa eu ver se eu colocar mais ó se eu colocar mais emoji ele já vai dar um aviso aqui eles sugerem colocar no máximo um vou botar só um emojizinho de coração nessa parte de preview o texto você pode falar um pouco mais da edição né que não eles vão receber isso na caixa de entrada mas é aquele nome que aparece depois do título então muitas vezes acaba cortando e tal mas você pode contar um pouco mais vou botar aqui confira o exercício que criamos na mentoria pronto depois que você salvar você vai ver que ó a gente já tá completando cada coisa que a gente completa ele vai dando checkzinho aqui bom e agora a última parte que a gente vai escolher o nosso template vai dar a opção de criar um do zero mas a gente não precisa porque a gente já criou o nosso né e aqui é só a gente escolher o que a gente quer no caso a gente vai enviá-lo do nosso exercício e aqui ele ainda dá uma opção de mudar se você quiser vou colocar mais um parágrafo aqui um parágrafo se você quiser salvar a partir daqui também você pode essa aqui é a nossa dica do pontão beleza clicar aqui em continuar a gente vai ter que editar porque a gente não colocou os links da rede social você já escolheu a audiência? escolhi a nossa audiência a gente tá falando que a gente não pode deixar sem link né então vou tirar isso aqui e se vai para a nossa sessão show vamos ver se agora ele vai aceitar não tá aceitando alguma coisa aqui eu botei a não volta aí em cima eu acho que essa audiência o e-mail é de todos que estão participando vamos mandar só para quem tá aqui então aqui do monitor ela é bica ah tá destruindo tá tá bom pessoal a gente tá aqui que eu acho que ele não tá aceitando porque a gente não editou essa parte do texto aqui né ele tá achando que a gente não editou apesar de ter editado então né vamos para vocês verem que a gente pode editar na hora também por isso que é bom ter sempre ter sempre o template salvo porque isso vai tornar bem mais fácil de você editar né a gente tá aqui também botar nosso e-mail isso aqui é sempre legal de fazer também e tá o ano que a gente tá deve que ele vai aceitar né vamos lá show beleza agora vocês podem ver que tá todas as barrinhas de cheque marcadas no ok e agora para enviar é só clicar aqui no send vou disparar hein galera ó tá vendo três subscados para a gente aí de extensão vamos lá vou disparar isso isso e aí vocês podem ver que ele mesmo já cria um link para você compartilhar tá vendo então você já tem a URL pronta da newsletter que você está mandando e link aqui para a gente vou mandar é isso aqui é isso aí ele mostra a mensagem de sucesso que a sua newsletter foi disparada aí por exemplo vamos ver como é que foi essa vamos ver como é que foi essa campanha vamos ficar aqui em campanha aqui a gente acabou de disparar foi essa aqui ó a gente acabou de mandar então por exemplo a gente pode ver quais são as informações né no caso três pessoas receberam ainda não teve nenhum clique né porque a gente acabou de enviar e aqui que vai aparecer sempre as sempre é todas as informações né sobre o disparo vou botar um aqui que já foi por exemplo aqui da semana 5 para a gente ver então aqui já dá para ver né que tem bem mais informações que a gente pode tirar daí para a gente ver bastante coisas legais dá para ver aqui ó qual foram os links mais clicados que a gente colocou na nossa newsletter primeiro lugar foi a live do youtube segundo a dica do pontão da cinemateca aqui a gente pode ter também uma visão né com gráficos de como é que foi uma também fala sobre a nossa audiência né a maior parte 65% de mulheres de 18 anos ou mais e também dá para ver outras informações né como idade também dá para ver de onde as pessoas vieram bem legal essas informações estão estão estimativas na verdade porque a gente não tem não faz ideia se é uma pessoa do sexo masculino se é uma pessoa do sexo feminino que a gente está enviando a idade dela também sim total é mais uma estimativa e aqui a gente pode ver também até os países que receberam nossa newsletter né está mostrando que a gente tem bastante nos Estados Unidos tem Portugal Canadá também algumas pessoas é isso galera eu vou voltar agora para falar do importar pelo pelo CSV né pelo CSV beleza e eu vou mandar aqui o link para vocês verem como é que ficou a newsletter aqui no chat vamos lá olha como o Daniel mencionou vocês podem coletar as informações em alguns casos de planilhas grandes e dá para fazer o copiar e colar como eu fiz naquela hora aqui eu mudei os e-mails para ficar mais fácil mais didático você entender coloquei e-mails falsos e nomes falsos também mas se for uma lista de inscrição num evento numa palestra por exemplo você pode ter 100 pessoas 200 pessoas e se for um arquivo do Google Forms se o formulário ter outros formulários também podem entregar desse jeito entregar em planilha as respostas do formulário no caso do Google Forms aqui no Google Sheets você vem aqui em arquivo e coloca para fazer download e faz download em CSV valores separados por vírus depois que fez o download a gente vem aqui no MailChimp vai lá novamente a audiência clica em importar contatos escolhe que quer fazer um upload do arquivo o Matheus oi desculpe para quem quiser pegar direto do Google Formulários a hora que você clica nas respostas ele tem lá a possibilidade de você fazer um download em CSV direto que aí ele vai gerar essa planilha que o Matheus está mostrando então é só uma questão de você planejar adequadamente a inscrição para um evento por exemplo ou o formulário no Google e aí você já coleta os dados exclui apenas as colunas que você não quer e já consegue fazer esse procedimento que o Matheus vai mostrar aí para importar os e-mails direto lá para a newsletter isso não precisa criar planilha mas já basta direto lá no Google Formulários ele gera o Google Planilhas do Google Formulários entendeu a própria cada pergunta que você põe no Google Formulário vira uma coluna na planilha e aí se você pede esses dados separados direitinho depois é só você importar aí com CSV isso a gente vem aqui importar com CSV clica em continuar e vem aqui escolhe onde você salvou o arquivo que a gente baixou agora há pouco eu salvo aí aqui vou tirar de contatos continuar vou selecionar audiência o status continuar escolha uma tag se quiser continuar e depois indica o que é cada coluna olha aqui os nomes e os e-mails que eu tinha colocado anteriormente ele já reconheceu que essa coluna é de e-mail e essa coluna é de nome mas se eu não identificar a coluna eu posso continuar e ele só vai importar as informações sobre o e-mail então se tiver outras colunas na sua na sua planilha que você não queira importar só é não identificá-la aqui nesse nesse passo anterior e só avisando a galera que é fundamental importar nome e e-mail e eventualmente dar uma passada nos e-mails porque por exemplo essa semana eu estou ajudando num evento onde as pessoas erraram na escrita do e-mail então a hora que eu tento convidar para a sala do MIT para a videoconferência por exemplo dar erro o MailChimp vai avisar esses e-mails errados também não vai? avisa mas só depois que você manda o e-mail aí ele fala que ele não chegou não foi entregue mas não está na audiência não é isso alguma dúvida? mais alguma dúvida? espero que vocês tenham gostado isso aqui é um pouco complicado é novo para a gente também a gente vai aprendendo e fazendo mas é uma ferramenta muito poderosa e muito interessante que a gente quer espalhar para o mundo a maior dica é criar a conta e ir fusando lá que é a melhor forma de aprender principalmente para montar news dá para você ir testando colocando imagem texto e testando as cores e tal e aí é sempre legal que é bem intuitivo assim então agora pode ter assustado um pouco mas conforme vocês forem criando a conta e forem mexendo vocês vão se habituando com bastante facilidade meninos eu queria perguntar uma coisa para vocês é assim se a gente tem a mesma facilidade de manusear essa ferramenta através de celulares isso porque eu acho que hoje em dia a gente está muito organizando as coisas fazendo as coisas através de celulares eu acho que isso seria também importante para a galera saber se tem se a gente já testou isso se a gente já manuseou essas ferramentas pelo celular né eu particularmente quando tentei usar pelo celular eu achei muito limitado assim eu recomendo para que seja usado pelo menos o MailChimp na versão desktop que vai ser muito mais fácil de utilizar até por essa questão de você ter que manusear os blocos e tal acaba sendo mais fácil de você usar no computador mas realmente essa questão mobile é muito importante também a gente espera que eles incrementem essa parte do uso no celular que ainda está faltando um pouco até eles são bem responsivos no layout na entrega eles mostram também um desenho de como vai ficar no celular também por isso que eu perguntei também sim Iggy você e Matheus eu queria entender um pouco mais a questão de layout e de tamanho por exemplo qual é o tamanho adequado de imagem qual é a quantidade ideal de notícias quais são as recomendações não se tem porque tem recomendação para isso o MailChimp eu ia falar que em questão dos formatos de imagem o MailChimp tem algumas dimensões bem específicas por exemplo para o cabeçalho que aquela imagem lá de cima ela tem um formato bem específico diferente de outros formatos de outras redes sociais então se for do interesse da galera a gente também pode estar fazendo essa pode estar tipo pegando as dimensões certinhas para quem quiser criar mas no geral por exemplo as imagens que a gente usa no corpo mesmo são as mesmas dimensões do feed do Instagram então dá para você reaproveitar algumas coisas e o próprio MailChimp também ele oferece algumas ferramentas de edição para você cortar foto para você ampliar por exemplo redimensionar então pelo próprio MailChimp você também pode ajustar essas coisas quanto ao tamanho do conteúdo da newsletter não existe existem boas práticas mas acho que você vai aprendendo mais com a sua audiência quem vai limitar é o recebedor é o Gmail é o Hotmail é a caixa de entrada da pessoa que recebe o MailChimp não limita você pode criar o tamanho que você quiser mas o Gmail por exemplo tem algumas newsletters que eu recebo que limita e fala se você quiser ler todas você clica aqui nesse botão exibir toda a mensagem você tem que ir para outra janela o que é complicado a gente tem que estar de olho nisso também sim às vezes quando a newsletter está muito pesada corre o risco do Gmail considerar spam então às vezes não é bom por exemplo você colocar muita imagem ou vídeos muito pesados que o Gmail pode interpretar como spam mas por exemplo existe uma métrica do tipo três notícias audiência vê mais vocês tem esse tipo de informação do que quatro cinco dez porque existe uma noção de cima para baixo quanto mais alto essa notícia mais vista ela é mas até onde vai esse não tem porque depende da sua audiência aqui o algoritmo é você você que vai entregar as coisas você vai entregar diretamente na caixa de entrada então se você mandou uma newsletter de tecnologia e a sua audiência quer saber sobre eventos culturais ela não vai nem abrir a tecnologia então o que eu venho percebendo isso é uma percepção minha que estou fazendo newsletter uns dois anos já é que você precisa criar uma narrativa para a pessoa ir baixando ou seja o principal coisa mais chamativa de que faça a pessoa abrir tem que estar no título e depois criar um texto corrido que faça a pessoa descer e ter mais curiosidade para saber onde aquilo vai levar porque é muito fácil quando ela enjoar e não quiser saber mais daquilo ela voltar ou excluir a mensagem e não chegar até o final ou seja importante lá em cima é o lead jornalístico o lead é aquela se vocês perceberem toda notícia jornalística é entregue no primeiro parágrafo do texto é o que onde como quem para quem enfim a notícia toda está ali e o restante é só a complementação para quem tem interesse não bota o mais importante no final porque muita gente vai abrir e não vai nem chegar ao final já entra um pouco até da mentoria digital e telling aqui né de narrativas e também é algo que você pode usar na newsletter Oi quem está falando? Alexandre Alexandre me diz uma coisa se a gente quiser anexar que a newsletter vá com um anexo como é que rola isso? Qual anexo? Um PDF? Uma imagem? Que tipo de anexo? É A gente recomenda que seja sempre algum anexo Um JPG você pode definir a imagem diretamente como o Gui mostrou mais cedo no meu chip um PDF por exemplo eu sugeriria que você colocasse ele num drive e transformasse o link dele em público e colocasse esse link no newsletter falando olha se você quiser acessar o edital dois pontos e o link para o edital sim a melhor a melhor prática seria colocar em forma de link mesmo melhor do que colocar como anexo no e-mail se você botar como anexo por exemplo não sei nem se o meu o Steam permite mas ele pode ficar muito pesado então você colocar sempre na forma de link vai facilitar a visualização também e você vai poder até manter você vai ver os dados quantas pessoas clicaram e tal que também é bem interessante para o projeto Digamos tem como ter esse controle quando a pessoa vê newsletter toda Matheus você falou por exemplo tem muita gente que só leu o título e não leu o restante não vai até o final tem como ter tão esses detalhamentos ou não olha na versão gratuita não tem tenho certeza não sei se eles entregam de outra maneira se você pagar mais porque eles tem vários planos eles tem consultoria para empresas grandes para quem tem interesse em ter esse dado mais mais emilçado mas não na forma gratuita não tem isso não tem a quantidade de link de vezes que foi clicado no link mas as vezes tem uns links lá embaixo que são mais clicados que tem os links de cima então fica aí a questão será que mesmo sendo menos lido ele foi mais explicado Matheus tem uns sites encurtadores que dão alguma informação a mais o Bitly por exemplo é um caso é dá para colocar no Bitly porque o Bitly ele dá umas métricas de acesso e aí você inclui na newsletter um link encurtado com o Bitly é uma opção sim Matheus eu acho que eu acho que eu não fiz direito não é minha conexão caiu aqui não é não é a imagem no corpo do e-mail como foi dito aí é anexo anexo como anexo eu acho que você não vai conseguir colocar você pode colocar como um link coloca no drive primeiro e depois pega o link e joga na newsletter para a pessoa acessar mas como anexo mesmo eu acho que você não consegue colocar vamos lá para o nosso intervalo a gente vai falar do exercício agora ou depois vamos daqui a pouco vou encerrar a transmissão aqui obrigado para quem está assistindo a gente no YouTube no Facebook agradecendo mais uma vez aos nossos intérpretes e livros no Facebook por essa tarde e até o próximo encontro próxima semana até mais obrigada galera